Olá, professores. Sejam bem-vindos ao HTC Especial Khan Academy 2020. Em meio à pandemia, novas dinâmicas de relações afetivas e profissionais surgiram e o ofício dos educadores foi um dos que sofreu mudanças mais profundas. Neste contexto, um dos recursos que favorecem a dinâmica para o ensino remoto é a plataforma Khan Academy, pois conta com atividades interativas, exercícios, vídeos e artigos sobre diversos assuntos acadêmicos, desde a educação básica até o ensino superior, auxiliando os docentes e os alunos no processo de aprendizagem. Eu sou a professora Sheila, sou professora de anos iniciais e faço parte da equipe LED. Olá, educadores. Eu sou a professora Juliane Menezes. Sejam todos bem-vindos aí. Estamos todas usando máscaras, pois estamos compartilhando de um mesmo ambiente, né? Para cuidar da nossa saúde nesse tempo aí de COVID. Espero que vocês compreendam. Obrigada. Olá, eu sou a professora Karina, sou professora de educação infantil, faço parte da equipe LED. Sejam bem-vindos ao nosso encontro de hoje, ao nosso HTC sobre a Khan Academy. Aproveitem que estão aí em nosso canal, se inscrevam no canal do LED, no gg.gg barra canal LED. Acessem também a playlist da Khan Academy. Lá tem várias... Dicas para vocês, poderem estar utilizando com seus alunos a plataforma Khan. O nosso roteiro do encontro de hoje, nós vamos socializar o projeto Khan Academy. Depois nós vamos informar as novidades de 2020 na plataforma Khan Academy, com o nosso assessor Nestor. Teremos também as orientadoras de ensino, Laís e Adriana. Elas irão falar um pouco sobre o uso da Khan Academy, tanto nos anos iniciais quanto nos anos finais. E logo após nós teremos as dicas do LED também para o uso da plataforma Khan Academy. Contamos hoje com a participação do Nestor Martini Neto, que é formador na sincroniza educação, e é o nosso assessor da Khan Academy aqui na rede de São José dos Campos. Ele que tem experiência em educação, professor de biologia e ciências no ensino fundamental e médio por 10 anos, biologia pelo Centro Universitário São Camilo, mestrada em biodiversidade vegetal e meio ambiente pelo Instituto de Botânica de São Paulo, e ainda pedagogia pela Unesp em São Paulo. Ele vai compartilhar conosco aí novidades na plataforma Khan. Fiquem atentos, espero que gostem e que ajude vocês no uso dessa ferramenta tão poderosa aí no ensino de matemática. Olá, pessoal! Bom dia ou boa tarde, tudo bem com vocês? Meu nome é Nestor, eu sou formador da Sincroniza Educação. Sincroniza é a empresa que atua aí na implantação dos projetos Khan Academy e Simplifica em São José dos Campos. Então, a pedido da Sheila e de toda a equipe do LED, juntamente com a Daniele, que é formadora do Simplifica, eu gravei para vocês hoje um vídeo falando sobre as principais novidades da Khan Academy para 2020. Eu espero que seja bastante esclarecedor, que esse vídeo seja bastante esclarecedor e possa não só resolver as dúvidas de vocês, mas também incentivá-los a utilizar a plataforma, principalmente nesse período que nós estamos vivendo. Sou bastante grato de poder estar falando com vocês sobre esse assunto. Então, eu estou falando aqui à noite, o vídeo foi gravado de manhã, vocês vão ver que o cenário é um pouquinho diferente, mas é porque o vídeo precisou passar por uma pequena edição para poder chegar aí em vocês, tudo bem? De qualquer maneira, foi feito especialmente para vocês, tanto esse quanto o outro vídeo, ambos foram gravados especialmente para vocês e eu espero de coração que seja bastante útil para todos, tudo bem? Então, muito obrigado e uma ótima formação para todos vocês. Hoje falamos sobre as novidades de 2020 na Khan. Então, vamos lá. Então, quais são as mudanças da plataforma? O que nós temos hoje de mudança? Bom, o que está indo embora? Então, o que existia anteriormente, que eram as missões, ou seja, em vários momentos vocês poderiam recomendar, sugerir missões para os alunos e eles, de acordo com como eles iam superando e realizando essas missões, eles iam ganhando as pontuações, enfim, as medalhas e você poderia olhar isso e acompanhar isso, tudo bem? E o antigo relatório de progresso também vai embora, ele está sendo substituído pelo novo relatório, que é o relatório de habilidade, se a gente falar melhor sobre ele daqui a pouco, tudo bem? O que permanece, então? Permanece uma lista de todas as habilidades do curso. Então, eu vou mostrar para vocês hoje o que é um curso direitinho, quais são as habilidades que compõem esse curso e quais são as habilidades que compõem cada uma dessas diferentes unidades do curso. Tá legal? O desempenho dos seus alunos através das habilidades também permanece. Então, esse ainda assim é a chave da metodologia da Khan, que é a aprendizagem para o domínio dessas habilidades. Então, a gente consegue medir a maneira como o estudante vai evoluindo no processo, de acordo com como ele vai dominando as diferentes habilidades que são apresentadas a ele por vocês. Tá legal? A lista de alunos em cada nível também de habilidade permanece, o que facilita super o trabalho de vocês. A prévia dos exercícios de navegação até eles diretamente também permanece. Ou seja, eu consigo saber qual exercício especificamente está relacionado àquela determinada habilidade e consigo saber, inclusive, como o aluno foi nele, exatamente o que ele acertou e o que ele errou. Tá bom? E a possibilidade de atribuição de recomendações à sua turma diretamente do relatório. Então, você olhou o que o teu aluno fez, aonde que ele está indo bem, aonde que ele está tendo mais dificuldade. A partir disso, você consegue já definir uma recomendação para ele. Beleza? Isso já é, teoricamente, não é novidade para nós. O que vem de novo, né? O que há de novo aí. Então, o novo relatório, ele estará disponível para todos os cursos habilitados para o domínio, não apenas para a matemática. Então, eu estou falando aqui do relatório de habilidades, que é a grande novidade do ano. Falo o melhor dele daqui a pouquinho e também falo um pouquinho das metas de domínio, que é uma coisa interessante para nós. Este nosso novo relatório exibirá os alunos em cada nível de domínio no sistema de domínio da CAM. Que são cinco níveis de domínio, que a gente também fala melhor. Agora, você pode ver quantas unidades existem no seu curso e quantas habilidades existem em cada unidade. Não era possível antes, tinha que ficar contando no dedo. Agora, é muito melhor, é muito mais fácil de você acompanhar isso. E é possível ver o desempenho em desafio de curso e em desafio de domínio. Então, o desafio de curso é aquele desafio que fica sempre no final do curso, de determinado curso, quando o aluno pode saber como está o nível de domínio dele em cada uma das unidades que compõem aquele curso. Ele pode fazer, se ele for bem, de acordo com como ele vai melhorando no desafio do curso, ele vai subindo no nível de domínio daquelas habilidades. E o desafio de domínio não aparece sempre, é como se fosse uma revisão. Então, ele trata de alguns domínios que já foram superados anteriormente, domínios de algumas habilidades que foram superadas anteriormente, e que vão voltando, pensando naquela ideia de aprendizagem em espiral. Então, para que eu possa subir, eu vou sempre revendo algumas coisas que ficaram, que já passaram, para realmente ver se aquelas habilidades estão dominadas. E aí, a gente vai subindo ou descendo. Então, ele também pode voltar. Tá legal? Muito bem. Vamos lá entender, em primeiro lugar, o seguinte. O que é que a gente tem pensando em domínio de curso, tá bom? Então, vamos lá. Vou entrar aqui. Primeiro, você entra, faz o login na plataforma, clica em painel do professor. A gente tem aqui um usuário nosso de teste, mas para esses processos de formação que a gente faz, tá? Então, tem várias formações aqui. Muito bem. Vou pegar um exemplo para vocês, né? Então, já falando para aqueles que, de repente, não conhecem, como é que a cana funciona. Então, você cria o seu usuário aqui na Khan Academy e aí você pode escolher entre o usuário de um professor ou de um aluno. Então, a ideia é que você crie um usuário de professor para poder explorar a plataforma e que os seus alunos criem os usuários de alunos e você vai enturmando esses alunos e organizando eles em turma. Isso é grande parte do processo, né? De enturmar e controlar isso, tá bom? Enfim, a partir do momento que você tem os alunos enturmados, você pode começar a indicar certas atividades para eles. Legal. Onde você vai clicar? Você clica em cursos, olha aqui, ó. Então, quando você clica em cursos, o que é que você tem? A lista de cursos disponíveis na Khan. Então, você pode procurar esses cursos disponíveis por disciplina, né? Matemática, enfim, por assunto mais amplo. E aí eu tenho dentro de matemática uma série de cursos, né? Fundamentos na matemática, aritmética, pré-álgebra, enfim, vai embora. E aí a gente pensa também, ó, economia e finanças, matemática avançada, ciências humanas, ciências e engenharia, computação. Isso são todos os cursos. Aí, uma das novidades que vieram no ano passado, que vale a pena a gente sempre pontuar, é que é o seguinte, os conteúdos, né, das diferentes disciplinas foram organizados a partir da BNCC. Então, eles foram organizados dentro da BNCC. O que a gente tem hoje organizado por isso? Matemáticas de fundo 1, de fundo 2, ó. Anos iniciais e anos finais, tá? Ciências. E está entrando em 2020, uma novidade aí, ó. Entrando em 2020, português. Atualmente entrou terceiro, quarto e quinto ano, alinhado à BNCC, tá bom? E a ideia é, né, inicialmente o planejamento de toda a equipe era que estivesse pronto todo o curso de fundo 1, fundo 2, anos iniciais e anos finais até o final do ano. Com a pandemia, tudo se atrasou, todo o contexto mudou, mas ainda assim trabalhamos com essa meta, de ter tudo pronto até o final do ano. Então, professores de língua portuguesa, vocês não estão sozinhos. A Khan também pensou nisso, está incluindo assuntos voltados para a língua portuguesa. Tudo bem. Vamos falar aqui, então, sobre a primeira parte, que eram os domínios, né, as metas de domínio. Então, vamos clicar aqui em fundamentos da matemática. Tudo bem. Quando eu entro aqui na tela, aqui é a tela do curso, tá legal? Reparem que eu já tenho aqui, ó, um desafio de domínio disponível para mim. Que eu posso, no caso, já iniciei, né, para fazer essa demonstração, e eu posso retomar. Então, como é que funciona esse desafio de domínio? Ele não fica pronto para todo mundo, ele não é disponível para todo mundo a toda hora. Então, seus alunos não recebem um desafio de domínio recomendado por você. Você não consegue recomendar esse desafio. Mas, você consegue saber como ele foi nesse desafio no relatório. E essa é a grande novidade. Você consegue ver exatamente o que aconteceu quando ele fez esse desafio de domínio. Esse desafio de domínio, como eu falei, ele não fica pronto toda hora, não fica disponível a todo momento. E quando ele fica disponível para o aluno, ele fica durante 12 horas. disponível para que ele possa fazer esse desafio. Depois, ele não fazendo, né, ou ele fazendo, ele fica um tempo sem receber o desafio de domínio. O desafio de domínio, ele é um pouquinho menor, tá? Ele tem, acho que, seis questões, ele é pequenininho, só para exatamente fazer uma pequena revisão do que ele já viu, e seguir em frente no processo de aprendizagem do aluno. Tá legal? Quando eu olho aqui o curso Fundamentos da Matemática, eu consigo olhar as unidades que compõem esse curso. Então, olha só, eu tenho a unidade contando, a unidade introdução, a soma e subtração, enfim, todas as unidades que compõem esse curso lá embaixo. Tá? Toda vez que o aluno começa a estudar, ele vai, né, e superar as diferentes habilidades. Então, quando eu penso na unidade contando, eu tenho várias habilidades. A habilidade contando, número de 0 a 120, contagem de objetos. Essas são as diferentes habilidades que compõem essa unidade. Tá? De acordo com como ele vai superando e acertando, né, e, enfim, aprendendo sobre elas, ele vai acumulando pontos de domínio. Tá vendo? E a gente consegue ter um resumo do curso aqui, ó, mostrando pra ele, ó, como que ele tá em cada uma das diferentes unidades. E, se eu clicar em cada uma das unidades, eu vejo como é que eles estão nas diferentes habilidades. Isso é muito mais fácil de ser visto lá no relatório. Eu já mostro pra vocês. Tudo bem? Você vê aqui pra baixo, ó, eu tenho o desafio do curso. Certo? O desafio do curso pode ser recomendado por você. E ele também fica disponível lá nos seus relatórios. Tá bom? Então, você pode solicitar em algum momento, se o aluno tá indo muito bem, alguma coisa, você fala assim, ó, faz o desafio do curso, você já ganha, você já sobe em várias habilidades ao mesmo tempo, e aí você vai seguindo em frente. Tudo bem? Aqui nesse desafio do curso, então, como eu falei, você pode recomendar, você pode observar no relatório, e ele é mais longo, tá? Porque ele vai trabalhar todas as unidades e habilidades daquele curso. Tudo bem, gente? Então, essa aqui é uma das primeiras coisas interessantes que a gente pode falar sobre isso. Uma segunda coisa super interessante que eu queria falar pra vocês, pessoal, é o seguinte, uma coisa que não é tão nova, tá? Mas que é super interessante que são as metas de domínio de curso. Isso é um negócio muito importante, muito interessante de ser usado, principalmente nesse momento que a gente tá vivendo, né? De pandemia, de isolamento social. Que é o seguinte, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou entrar no meu painel de professor, e eu criei uma turma teste aqui, pra mostrar pra vocês como é que funciona esse teste de domínio, esse domínio de curso. Então, ó, toda vez que eu entro dentro de uma turma, eu tenho várias opções aqui na minha esquerda, né? Nesse menu vertical à minha esquerda, tá? Uma delas é domínio de curso, ó. Se eu clicar em classificação, eu posso vir aqui e criar uma meta de domínio de curso. Qual é a vantagem, gente? Qual é a parte bacana, né? A parte boa dessa meta de domínio de curso. Olha só. Eu crio uma meta, né? Um objetivo de alcance de curso, de habilidades dominadas, mais longo. Então, eu posso pegar um curso inteiro, fundamento de estudar matemática inteiro, entendendo que ele vai resolver isso, por exemplo, até o final do semestre, ou até o final do trimestre, dependendo do ritmo que você quer estabelecer. E aí você consegue ter uma organização melhor de como esse aluno tá indo. E você também consegue respeitar, personalizar também o ritmo dele. Então, tem alunos que vão chegar mais rápido ali, você consegue acompanhar isso, né? Ele já tem o caminho meio que trilhado, que ele pode seguir. E aqueles alunos que vão de um ritmo um pouquinho mais lento, você também acompanha. O importante é, você tem uma meta, uma meta mais longa, uma meta mais... maior, né? Mais considerável de conteúdo aí. E qual que é a vantagem disso? Nesse momento que a gente tá vivendo agora, de isolamento, que assim, o contato nem sempre é tão fácil, com os alunos, até pensando num retorno, num retorno aí, vamos pensar que de repente a gente volte em setembro, né? Mas pensando num retorno, que vai ser meio híbrido, pode ser interessante você ter umas metas maiores, sabe? Pro aluno. Então, vale a pena pensar, vale a pena conhecer. Grande parte dos cursos da CAM hoje estão voltados pra domínio de curso. Você pode pensar no domínio do curso inteiro, não são todos, tá bom? Como é que você cria esse domínio, então? Você vai criar a sua turma lá, como eu falei, cria seu usuário, pra quem não tem, né? Quem já tem, vem aqui, cria uma turma nova, e aí você entrou em domínio do curso, clicou em classificação, criar meta, ó. Do momento que você coloca em criar meta, o que que acontece? Você pode escolher qual curso. No caso dessa turma, eu coloquei todos os cursos disponíveis na CAM pra mostrar pra vocês quais estão, né, dentro da ideia do domínio do curso. Tudo bem? Então, olha só, reparem que eu tenho uma lista grande aqui de cursos. Alguns estão, eu posso escolhê-los, né, e outros não. São aqueles que não estão dentro do domínio do curso inteiro, tá vendo? Tem bastante coisa de matemática avançada, de economia que não tá. Dentro do nosso contexto, a gente consegue criar bastante coisa de domínio de curso, né? Então, ciências inteiro tá, língua portuguesa tá, matemática tá, enfim, tem bastante coisa legal. Quando você cria uma meta de domínio de curso, você pode clicar pensando num curso, ou você pode clicar pensando em aluno, tá? No caso, eu cria uma turma só com aluno, no caso eu, né? Enfim, você pode clicar isso pra todos os alunos, o ideal é que você coloque, tá? a totalidade daqueles alunos, enfim, ou o número de alunos que você acha viável. E aí você estabelece uma data final pra isso, tá? Essa data tem que meio que respeitar o ritmo que você tá querendo colocar de aula, então não adianta querer colocar um curso inteiro pra semana que vem, né? Então você pensa trimestre ou semestre, enfim, dentro de um contexto temporal que faça sentido pra você. Tá legal? Terminou esse processo, o que é que você faz? Clica em criar meta, tá criada a meta de domínio pra aquele pessoal. A partir deste momento, tá? Você pode acompanhar como teus alunos estão, e como é que você pode fazer isso? Clicando em progresso, ó. Essa página de progresso, ela é fantástica, e aqui ela já mudou, né? Já é uma das coisas que mudaram também nessa nova cara, nessas novas funcionalidades da Campo, tudo bem? Então, entendendo o que é isso aqui. Eu tenho sempre, dentro de um curso, uma ideia de domínio de curso aqui em cima, e eu vou separar os alunos, aonde eles estão, tá legal? De acordo com o tanto de ponto que eles vão acumulando. Lembra daqueles pontos que eu mostrei ali atrás, na página da lição? Eles vão sendo mostrados aqui. Eu já vou entrar numa turma estabelecida pra vocês verem como é que isso vai ficando. Tudo bem? E aí eu posso... Mas lembrando, isso aqui é de todo curso, tá? E eu posso olhar pra baixo, ó, e ver como esses alunos estão em cada unidade. Tudo bem? Deixa eu mostrar pra vocês uma turma estabelecida aqui que eu tinha criado, pra mostrar pra vocês. Ó, eu tenho uma turma grande aqui, tá bom? Ó, várias e várias pessoas, né, que nós criamos, tá legal? E aqui, ó, quando eu olho o domínio de curso, olha que legal, ó. Eu consigo saber onde as pessoas estão, tá vendo? Quantos alunos estão. Então, olha só, eu tenho 21 alunos aqui que estão em zero ponto, não começaram. Eu tenho 15 alunos. E aqui, ó, eu tenho uma mediana. Olha que bacana. Então, a mediana dos alunos dessa sala tem 17% de domínio de curso. Que curso? O curso que eu estabeleci pra eles, ó. Fundamentos da matemática. Eu posso filtrar outros cursos estabelecidos pra eles, tudo bem? O nosso exemplo, Fundamentos da matemática. Tá bom? Tudo jóia? E aí, é o seguinte, ó, eu tenho também a coroa, né, que mostra o quê? Aqueles alunos que estão mais avançados no processo. Tudo bem? Então, eu tenho três alunos aqui com coroa, tá? Quando eu coloco o mouse em cima do aluno, da coroa, ó, aqui em cima, né, na lista dos alunos que eu tenho, ele já mostra pra mim quais estão nesse nível. Olha só que bacana, ó. Reparem que eu tenho três aqui. Tudo bem? Aí, ó, quatro alunos em 80%, enfim, ele vai sempre me mostrando quem é quem. Tá legal? Se eu quiser destrinchar isso e pensar em cada unidade, como é que eles estão, eu consigo também, ó. Vem aqui pra baixo, tá? E a gente consegue saber dentro de cada uma das unidades quem é que tá. Tá legal? Se eu clicar ali, o que que vai acontecer? Ele vai me mostrar dentro daquela unidade como é que eles estão especificamente do mesmo jeito que a gente mostrou ali atrás, né? Eu coloco o mouse em cima, ó, ele vai mostrando quem é que finalizou essa unidade especificamente. Tudo bem? Então eu consigo saber aqui, ó, quantos alunos, no caso, eu tenho, que estão com cada um e que nível, né, que pontuação que eles estão. Até aqui? Beleza. Tranquilidade, isso aqui já existia. O que entrou de novo agora? O que que a CAM mudou, tá? Quando você clica aqui em visão geral da atividade, ó, tá, você consegue ter noção de tudo que aconteceu nessa sala. Então você pode filtrar isso por aluno, ó, de maneira alfabética. Você pode filtrar isso aqui, ó, pelo tempo de atividade. Então hoje, nos últimos sete dias, nos últimos 30 dias, isso aqui pode ser bastante útil no contexto que você, de repente, precisa saber o que ele fez naquela semana. Até porque existe uma dificuldade em contabilizar, né, o quanto que ele aprendeu, o que que exatamente ele fez. Tudo bem? Esse, você pode filtrar isso pelo total de minutos de aprendizado, ó, então você pode colocar quem aprendeu menos, quem aprendeu mais, ó, tá vendo? Tá? Eu posso olhar isso por habilidades que foram, onde houveram, onde houve progresso e não necessariamente tem tanto a ver com os minutos de aprendizado, tá? E o caso, quantas habilidades ficaram sem progresso, querendo dar uma atenção maior pra esse aluno. Tudo bem? Então eu vou pegar um aluno aqui, estratégico, que já é da equipe, tá? Pra mostrar pra vocês. Então eu cliquei na Gabriele. Quando eu abro, eu clico no nome da Gabriele, eu consigo saber detalhadamente o que ela fez. Tá bom? Então eu clico aqui em registro de atividades da Gabriele, ó, ela não fez nada. Poxa, por que ela não fez nada? Porque no teste, né, o teste que a gente fez foi há uma semana atrás. Então eu teria que mudar a minha noção temporal. Então eu vou colocar, por exemplo, 30 dias. Nos últimos 30 dias, olha que legal, a Gabriele fez bastante coisa. Então ela fez o que, ó, olha que bacana. Ela fez vídeos, então como é que eu sei que isso aqui é um vídeo, ó? Porque tem um play aqui, né, tem um triângulo mostrando. Tudo bem? Ela fez, ela viu vários vídeos, né, e ela fez um desafio de curso. Olha que legal, dá pra ver agora o desafio de curso aqui. Como ela fez o desafio de curso, houveram alterações de habilidade. Daí eu consigo saber quais foram as habilidades que mudaram. Como é que eu sei? Clicando aqui, ó. Várias alterações de habilidade, tá vendo? Então em muitos ela se tornou proficiente. No caso ela caiu, né, ela era dominada e caiu pra proficiente. E em algumas ela subiu e ficou dominada. Lembra que eu falei que ela pode perder algumas habilidades? Ela pode, tá bom? E eu consigo ver dentro do desafio do curso, eu falei também que ele era mais longo, né, anteriormente. Então eu tenho de 30 questões que haviam, ela acertou 23. Ela demorou 6 minutos pra fazer isso. Tudo bem? Legal? E aí dá pra ver tudo, tá legal? Quando tem um lápis aqui, ó, eu tenho um exercício, tá bom? Então dá pra mostrar especificamente o exercício que ela fez. Enfim, dá pra ter toda a lista do que ela mexeu aqui. Deu pra ver que ela fez 8 minutos de exercícios aqui em cima, ó. E 12 minutos totais de aprendizagem. Tudo bem? Aqui em cima eu posso mostrar qual conteúdo que eu trabalhei, tá? Quais atividades que eu dei pra ela. Então eu posso filtrar isso aqui de várias maneiras. Ah, eu quero ver só o que ela fez de teste de unidade. Eu posso olhar aqui. Ah, eu quero ver só o que ela fez de exercício. Também consigo mostrar. Tudo bem? Também consigo aqui em cima, ó, trocar o aluno. Dentro da minha lista de alunos, dentro daquela sala que a gente tá falando. E eu também consigo ver as recomendações que eu dei pra ela. Olha só. Então eu já vou mostrar onde é que a gente consegue dar recomendação. Mas posso ver todas as recomendações que foram feitas pela Gabriele. Se elas estão concluídas ou não. O número de tentativas. E a nota que ela tirou. Inclusive eu consigo saber se está atrasada. Olha que legal, né? Então eu dei várias coisas, ó. No caso ela fez conte com números pequenos. Ela fez uma tentativa, tá vendo? Aqui, ó. Uma tentativa. E ela acertou 86. Se eu clicar aqui, eu posso exibir um relatório do que ela fez. Vamos clicar pra ver, ó. Quando eu faço isso, o que que acontece, ó. Eu vou ver tudo o que a Gabriele fez, ó. Tá vendo? Todos os exercícios, quanto que ela tirou. Toda a lista de exercícios tá aqui. Tudo bem? Dentro dessa recomendação que eu passei pra ela. Então dá pra ter uma visão bastante detalhada do que ela fez. Tudo certo? Vamos voltar lá, então, pra aquele nosso painel de professor. Aqui eu também posso detalhar, aluno por aluno, todo o acerto que esses alunos fizeram. Olha que bacana. Então dá pra ter uma noção bastante precisa de como eles estão indo. Tá legal? Voltando aqui pra visão geral da atividade, lembra? A gente já olhou a atividade. Aqui entra a novidade maior da CAM pro ano, que são o relatório de habilidades. Tá? Então agora ficou muito mais fácil de entender aonde o aluno tá de uma maneira bastante visual. Então, olha só que legal. Algumas coisas que eu falei anteriormente pra vocês, né? Então nós estamos no curso de fundamentos da matemática. Nós temos oito unidades nesse curso. Olha só, não precisa mais contar, né? De um em um. E nós temos 101 habilidades no total. Quando eu olho esta aqui, ó. Isso aqui é uma unidade. É a unidade contando dessas 101 habilidades que compõem o curso de fundamentos. Eu tenho 13 habilidades que compõem, né? Essa unidade contando. Se eu clicar aqui, ó. Eu consigo saber a lista de habilidades que essa unidade contando tem. Olha só, todas elas estão aqui. E, mais legal, eu consigo saber aonde a sala tá. Em cores aqui, ó. Então, quanto mais escuro tiver, mais próximo do dominado eu vou... As pessoas da minha sala estarão. Então, olha só. Cliquei aqui. Eu consigo olhar que na minha sala eu tenho 21 pessoas em nível dominado, que é um dos níveis de domínio, né? Daquela habilidade, 13 proficientes, 3 familiares, 1 tentou e 29 não iniciaram, né? Tá legal? Então, a maioria da minha sala ainda não iniciou isso aqui. Tudo bem? Se eu clicar aqui em cima, ó, e abrir esse menu, eu consigo saber aluno por aluno quem é que tá, ó. Tá vendo? Então, eu sei todos os alunos da minha sala, aonde eles estão em cada um dos níveis de domínio que a gente colocou. Legal? Se eu olhar, por exemplo, ah, tem um aluno aqui que tá em tentativa, ele precisa de ajuda. O que eu posso fazer? Como é que eu posso intervir? Eu posso recomendar uma atividade pra ele a qualquer momento e eu recomendo uma atividade relacionada especificamente a essa habilidade. Tudo bem? Pode ser pra todo mundo, pode ser pra um aluno especificamente, com uma nota final e um horário final pra falar isso. Tudo bem? Se eu passar o mouse aqui em cima, ó, eu consigo também ver qual é o exercício relacionado à estabilidade. Tudo bem? Então, eu consigo ter uma noção bastante precisa do que acontece, do que existe aqui. Se eu clicar, eu consigo ver, ele abre pra mim, vai pra página da aula e eu consigo ver o que nós temos aqui de atividades sendo feitas pra eles. Tudo bem? Voltando pra cá, então, né, onde nós estávamos, eu vou escolher uma pessoa pra mostrar. Então, eu vou escolher a Gabriela de novo, que ela tá como familiar na habilidade Conte com Números Pequenos, olha só, da unidade Contando, do curso de Fundamentos de Matemática. Tá vendo que legal? Eu consigo ter uma precisão muito grande, né, da onde o aluno tá localizado dentro do que eu estabeleci como meta lá atrás. Legal? Então, vamos clicar aqui pra ver o que a Gabriela fez, ó. Se eu clicar na Gabriela, Gabrieli, ele vai me trazer uma visão bastante precisa de tudo o que ela fez, tá? Pra onde ele vai me levar? Pra todo o registro de atividades que ela fez, que é o que a gente mostrou anteriormente, tá? Coloco o último 30 dias, os últimos 30 dias e consigo ver tudo o que ela fez. Beleza, gente? Então, com isso, a gente consegue ter uma visão bastante interessante, olhando pelo olhar da habilidade, do tanto de habilidades que esses alunos dominaram. Então, é uma visão muito mais dentro da proposta da CAM, que é domínio, né, aprendizagem para o domínio de cada habilidade especificamente. Então, se a gente for pensar macro, né, a ação da CAM, foi o seguinte, estabelecer uma meta de domínio de curso grande, tá legal? E conseguir destrinchar isso, olhar detalhadamente cada uma das habilidades que existem no curso e como esses alunos estão em cada uma delas. Pra eu tomar, eu como professor, vocês como professores, pra que a gente possa tomar as melhores decisões de intervenção pra eles. Pode ser uma intervenção na plataforma, recomendando atividade, pode ser uma intervenção fora da plataforma, em sala de aula, enfim, de acordo com como as coisas forem se resolvendo, se encaixando no nosso dia a dia. Ou, enfim, inúmeras outras intervenções que podem ser feitas pra esses alunos, tudo bem? As outras funcionalidades da plataforma, pessoal, continuam exatamente as mesmas, tá legal? Você pode chegar e fazer outras recomendações aqui, se você quiser, tá bom? Olhar como que essas recomendações funcionam, enfim, as outras coisas continuam funcionando normalmente. O nosso convite pra vocês é, tentem, né, houve até agora o domínio, o desafio de domínio de curso, né, Então, assim, tentem criar metas de domínio de curso pros seus alunos, tá, na medida do possível, e também tentem acompanhar isso de maneira bem próxima, utilizando esse relatório de habilidades. Caso vocês tenham algum tipo de dúvida, alguma questão, não hesitem em conversar com a equipe aí, do LED, e entrar em contato com a gente pra que a gente possa ajudar, tá, e, enfim, resolver as dúvidas, trabalhar na medida do possível com as dúvidas e as necessidades de vocês. Tudo bem? Então, acho que é isso, acho que as novidades mais interessantes são essas, as mais importantes são essas, tá legal? É um grande prazer pra mim poder, novamente, graças, bastante grato, por poder estar aqui falando pra vocês hoje. Espero numa próxima oportunidade falar, de repente, ao vivo, se a gente puder articular em um movimento em que vocês possam trazer, de repente, as dúvidas de vocês, a gente pode fazer um grupo de discussão, enfim, alguma coisa nesse sentido, pra conversar sobre, enfim, sobre esse momento que a gente vem vivendo, né? Tá legal? Novamente, agradeço pela oportunidade de falar pra vocês, e deixo aqui o meu abraço virtual pra cada um de vocês, nos vemos na próxima, tá legal? Muito obrigado e um bom dia aí pra vocês. Nós agradecemos ao Nestor, né, por socializar com toda a nossa rede, as novidades da plataforma KAM. Agradecemos o apoio, né, essa assessoria, que também nos ajuda muito no uso desse recurso muito bacana, que é a plataforma KAM. Muito obrigada, Nestor. Muito bem, agora convidaremos, então, as orientadoras da SEC, Laís, que é orientadora dos anos finais, e a Adriana, que é orientadora dos anos iniciais. Sejam bem-vindas aqui ao nosso HTC de hoje, fiquem à vontade com as contribuições que vocês nos trarão, que com certeza será muito útil para a prática dos professores da nossa rede. Bem-vindas. Bom dia a todos. Meu nome é Adriana. Eu sou orientadora de ensino dos anos iniciais. Hoje nós vamos estar aqui, eu e a Laís, falando um pouquinho sobre o uso da plataforma KAM para potencializar o ensino de matemática dentro das atividades não presenciais. Tá? Quais são os objetivos de hoje? Nós pretendemos modelizar o uso da ferramenta Google Forms alinhada à plataforma KAM Academy para subsidiar os professores, visando suportes, sugestões e novas ferramentas para trabalhar as competências e habilidades propostas. Fomentar o uso da plataforma KAM Academy como uma ferramenta potente para o ensino não presencial. O desenvolvimento da nossa conversa. Vão ser os agradecimentos, né? Apresentação das orientadoras, explanação inicial do uso da plataforma, alinhada à ferramenta Google Forms, articulando as competências e habilidades propostas. Modelização das possibilidades de elaboração das atividades não presenciais e acompanhamento da realização dessas atividades. Então, quando a gente pensa na elaboração das atividades não presenciais, nós devemos considerar o tempo que o aluno utiliza lá, utiliza lá, utiliza lá, utiliza, irá utilizar, desculpa, gente, para realizar as atividades semanais, levando em conta que o mesmo não se encontra em um ambiente doméstico. Considerar as necessidades dos nossos alunos, levando em conta o que já sabem e o que são capazes de resolver. Articulação com planejamento na elaboração de estratégias para contemplar cada habilidade proposta. Bom, então, quando nós pensamos nas indicações de uso da plataforma ligadas com as atividades não presenciais que nós estamos elaborando, algumas orientações e recomendações que tem que ficar bem claro para a gente enquanto professor. Então, uma primeira questão é que as indicações do uso da Khan, elas podem ser feitas nas atividades de matemática de todos os anos escolares, né? A Khan Academy, como nós sabemos, ela possui aí as habilidades de primeiro ao nono ano, então é possível trabalhar em todos os anos. Mas, para o quinto e o nono ano e demais turmas que fizeram a adesão do uso da plataforma, as indicações das atividades, elas são feitas semanalmente. As atividades, as indicações das atividades na Khan, elas devem acompanhar as habilidades trabalhadas na atividade semanal, né? Então, quando eu indico uma atividade na plataforma, ela tem que ser alinhada com a atividade que eu estou elaborando para aquela semana. A gente também tem que tomar cuidado e inserir nas orientações dos alunos que eles acessem a Khan após realizar aquela atividade semanal, que pode ser feita através do impresso ou do Google Forms, para que ele faça, então, depois o login da plataforma e realize as atividades que foram recomendadas pelo professor dentro da plataforma. Então, por conta disso, nós temos que se atentar nas indicações diretas de exercícios, quando nós colocamos o link de um exercício dentro do Google Forms, por exemplo, porque o aluno, ele pode realizar esse exercício sem necessariamente estar logado na plataforma. E aí, então, não será possível acompanhar como está o progresso desse aluno dentro da Khan Academy. E, por fim, nós vamos falar um pouquinho também, com mais detalhes depois, para a gente incentivar que o aluno, ele busque também atingir a meta de domínio de curso de forma independente. Assim como já foi falado no vídeo do Nestor, a plataforma, ela apresenta também essa questão da meta de curso. Então, é interessante que nós coloquemos também nas nossas orientações aos alunos, para ele atingir, então, a meta de curso. Bom, agora nós vamos modelizar um pouquinho o caminho que nós fizemos, tanto, vou modelizar para os anos iniciais, a Laís para os anos finais, porém, pode ser utilizado para os dois segmentos, tá bom? Então, lá, o que a gente pensou? De dar atenção às habilidades a serem trabalhadas nas elaborações das atividades. Aqui a gente tem um plano de ensino do segundo trimestre e tem logo após a escolha da habilidade. Então, tem uma habilidade elencada, que é essa habilidade EF05MA08, que é resolver e elaborar situações, problemas de multiplicação e divisão envolvendo números naturais e números racionais, cuja representação decimal infinita com multiplicador e divisor natural e diferente de zero, utilizando estratégias diversas como cálculo por estimativa, cálculo mental e o algoritmo. E aí, dentro dessa habilidade, foi escolhida lá a professora do quinto ano, escolher essa atividade lá que tem lá no EMAI, na sequência didática do EMAI, que é a atividade 4.4. Aí nós vamos pensar em como a gente está articulando essa atividade que está falando da multiplicação por 10, 100 e 1.000, dos múltiplos. Então, ir lá, esse é apenas um dos caminhos, existem outros caminhos, eu acho que como o Nestor acabou de demonstrar, porém, assim, eu vou estar exemplificando esse. Então, você vai lá na plataforma, aí tem lá, o conteúdo de matemática. depois, sempre que você clicar em cursos, vai aparecer aquele índice que tem tudo que contempla lá na plataforma, não só o conteúdo de matemática. Eu sigo esse caminho aqui do quinto ano. em seguida, vai aparecer como se fosse um índice de todas as habilidades, até por unidades temáticas e temas também dos conteúdos para o quinto ano. Em seguida, eu fui lá explorando e encontrei lá a habilidade, proposta e a atividade, tá? Que vai contemplar e vai se articular dentro do proposto para a semana. Quando eu clicar lá, vai estar lá tanto os vídeos como a recomendação de vídeos quando a indicação de atividades. E aí tem um modelo de como vai ficar a elaboração do Forms. Lá na elaboração do Forms, tem lá atividade da semana e a multiplicação de números por 10, 100 e mil. No primeiro momento, fiz um roteiro de estudos, tá? Orientação. Em que a orientação a gente faz tanto naquele momento que você vai fazer a interação com o aluno, você vai colocar o roteirinho lá. Então tem lá um roteiro que está falando para os alunos fazerem a atividade da página 33, né? Realize os cálculos com atenção e responda as perguntas no próprio livro. Depois, foram propostas duas atividades, né? Articuladas à mesma habilidade. Então tem lá o aluno vai inserir lá o nome, ele vai propor o ano e aí eu fiz, a gente fez uma atividade para ver se ele entendeu realmente o conceito e depois uma atividade até descrita em que o aluno ele vai falar que de acordo com o conteúdo estudado ele vai como que o que que tem em comum para realizar os cálculos da atividade anterior. No terceiro momento, você não pode voltar lá, no terceiro momento aí sim nós temos lá a indicação da plataforma. o que que eu faço? Normalmente, como a Laís já explicou, não é legal você indicar logo o link da atividade. Por quê? Porque o aluno ele vai estar, ele pode realizar a atividade sem estar logado e você não vai conseguir fazer o acompanhamento da aprendizagem do aluno. Então, lá no enunciado a gente pede que o aluno avalie a atividade que você acabou de realizar e em seguida acesse o link da plataforma. atentando para que ele entre com seu login, realize as atividades indicadas para a semana e depois ele fique à vontade para poder explorar outros conteúdos também da plataforma. Ao final, para saber mais, a professora pode estar colocando um próprio vídeo da própria plataforma para potencializar porque a atividade é um vídeo antecede a realização da atividade. Então, ela pode estar colocando lá esse vídeo até mesmo porque ela tem vídeos de excelente qualidade e que servem para subsidiar também esse trabalho dela na elaboração do Google Forms. Bom, então, para reforçar aqui, uma outra para chamar atenção do aluno, nós podemos colocar logo na orientação inicial ao aluno para ele poder acessar a Khan Academy. Então, ali, então, nós temos algumas orientações para o aluno sobre a atividade em si, para escrever no seu caderno, na semana, sobre o Google Forms em si. Então, nós colocamos um outro item que seria para o aluno acesse a plataforma Khan Academy, então, o link que está ali na orientação inicial é o link de início da plataforma que ele vai clicar e vai fazer login para poder acessar, então, a plataforma. Então, acesse a plataforma Khan Academy após concluir este formulário. Então, atenção aí para após concluir o formulário que é necessário que o aluno envie essa atividade e depois ele vai, então, fazer as atividades dentro da Khan, para ele não ficar abrindo aí, abrir duas janelas e não termina nenhuma e nem outra. Então, por isso, essa atenção de ir para a Khan Academy depois de concluir as atividades do formulário. Então, ele vai realizar as atividades recomendadas dentro do login dele. Então, retomando, o link é só o link da Khan inicial. Lá dentro da Khan que ele vai encontrar as atividades recomendadas que você está fazendo pelo seu perfil de professor. Uma outra orientação possível, assim como o Nestor já falou sobre domínio de curso, domínio de habilidades, poderia ser não se esqueça que a sua meta na Khan Academy é concluir o curso do sexto ano até o mês de dezembro. Então, nesse caso, fiz ali um exemplo para uma turma de sexto ano. Então, além das atividades que eu recomendo semanalmente para o aluno, eu posso colocar como essa meta para ele, que até o final deste ano, a intenção é que ele conclua, então, todo o curso do sexto ano, para que ele também tenha uma aprendizagem autônoma e independente. E aí, continuando a orientação, nós colocamos, para isso, você pode navegar na plataforma e realizar as atividades de cada unidade temática no seu ritmo e de forma independente. Estarei acompanhando o seu progresso. Vamos juntos e bons estudos. Então, só uma possibilidade de orientação para a gente poder articular com a meta de curso. Então, o que é o domínio de curso, como o Nestor já explicou para vocês? O domínio de curso, ele vai recomendar um curso certo para cada aluno, para a sua turma, dentro do ano que ele está inserido. Ali, o aluno, ele tem um feedback, né, de instantâneo sobre as atividades, ele consegue ter ideia de qual o percurso e por onde que ele está caminhando. Bom, então, para fazer essa indicação, né, no caso, nós escolhemos ali, então, o curso, no caso, ah, é uma turma de sexto ano, eu vou escolher o curso do sexto ano. Os alunos, eu posso selecionar alguns alunos, eu posso selecionar a minha turma inteira, e a gente só tem que não tomar cuidado com a data final, né, para a gente não colocar uma data aí que seja um curso, é algo que leva um tempo a ser concluído, né, por isso que eu estou comentando aqui de que o curso seria até o final do ano. Então, para a gente não fazer uma data, né, que seja impossível aí do aluno realizar toda essa meta ao longo de um período curto. Então, atenção com a data, mas se caso você faça, escolha uma data muito curta e queira alterar, é possível editar também. E aí, só para vocês terem ideia dessa questão da visão do curso, né, o aluno, quando ele acessa a plataforma, ele, além das atividades que aparecem nas notificações, como atividades recomendadas, ele consegue acompanhar o progresso dele dentro do curso. Então, se eu indiquei para o aluno que até o final de dezembro, né, a nossa meta é concluir o curso do sexto ano, então eu consigo acompanhar onde eu estou, em que parte dentro aí dessa meta eu estou. ou então nesse aluno aí que aparece para vocês como exemplo, ele fez 25%, né, quer dizer que ele atingiu aí o domínio de 25% das habilidades que estão disponíveis dentro do sexto ano. E através dessa barrinha, né, eu posso ir realizando mais atividades que eu quero, chegar no 100%. Então, ele não fica dependente apenas das atividades que serão recomendadas, ele tem uma meta maior. Então, quando nós clicamos, né, ali em progresso, né, então, ao lado esquerdo, aí vocês conseguem acompanhar, eu tenho o domínio do curso, que é onde eu vou fazer a indicação da minha meta, e quando eu clico em progresso, eu consigo saber aonde exatamente cada aluno está. Assim como o Nestor também já mostrou para vocês, eu não vou ficar me prolongando aqui, mas eu consigo saber aquele aluno que eu mostrei que estava com 25% que ele concluiu do curso, então, ele aparece aí, né, que 25% da meta de curso ele já concluiu. Então, nós acompanhamos a turma inteira através dessa barra de progresso. Bom, como a Adriana já havia comentado, né, nós podemos indicar dentro do nosso formulário Google vídeos, né, da plataforma, que vai estar alinhado com a habilidade que eu estou trabalhando. Esse vídeo, ele pode vir tanto ao término da minha atividade para poder reforçar, quanto ao início de uma atividade que eu queira retomar um determinado assunto, eu quero que o aluno fique alerta, sobre um determinado tema, então, tem possibilidades de a gente inserir aí o vídeo dentro do Formos. E, além dos vídeos, né, quais são as outras possibilidades? Nós podemos também indicar os artigos que estão disponíveis da Khan para compor a nossa sequência, né, a Khan Academy, nós sabemos, ela tem exercícios, vídeos e artigos. Então, de repente, os artigos é uma maneira da gente utilizar também dentro das nossas atividades, porque ali está de uma forma resumida, né, e bem explicada sobre alguns conteúdos. É claro que a gente tem que ficar atento a essa escrita, se ela está de acordo, né, com o nosso objetivo ali da nossa sequência, mas também é um apoio aí para a gente poder indicar atividades. E para potencializar, né, o uso da Khan, nós pensamos também de, é claro que muitos professores acabam fazendo isso na sala de aula, né, no presencial, mas como nós podemos pensar nesse formato online, né, das atividades não presenciais. Então, nós pensamos ali que poderia ser a indicação de um painel a cada 15 dias ou uma vez por mês com os alunos destaques dentro da Khan para aparecer lá no final da atividade do Google Form, por exemplo. Eu posso criar uma sessão final em que eu trago quais são os alunos destaques naquele mês, né, e assim você também mostra para o seu aluno que você está acompanhando o progresso de toda a turma, né, de quem está a sessão. E para finalizar, nós vamos deixar um link, né, desse blog que foi feito pelo professor Kadir, ele foi embaixador da Khan Academy de 2018-2019, ele criou esse blog, esse site, para poder auxiliar tanto professores quanto alunos. Então, quando nós clicamos aqui na parte matemática, nós temos todas as atividades da Khan Academy de terceiro ano do ensino fundamental até o ensino médio. Então, por exemplo, se eu clicar no sexto ano, eu consigo acompanhar todas as atividades que possuem lá na plataforma, que estão na plataforma dentro aqui do sexto ano. Então, por exemplo, a gente consegue acompanhar as habilidades, né, então, se eu estou falando de números, vai aparecer todas as habilidades de números, e através do link, eu clico nesse link, ele já vai me direcionar para aquela atividade específica dentro da Khan Academy. É uma maneira que o professor organizou para poder também, de alguma forma, auxiliar os professores a encontrar as habilidades. A gente vai deixar como sugestão também, caso vocês queiram acessar. Então, esse é um exemplo de sexto ano, mas é possível também acessar dos anos iniciais. Então, na próxima tela aqui, tem um exemplo, por exemplo, tem um exemplo, né, assim como a Adriana comentou, ela estava trabalhando com a habilidade 8, então, se eu entrar em números, vai aparecer a habilidade 8, e aqui eu consigo enxergar todas as atividades que tem dentro da Khan Academy dessa habilidade do quinto ano número 8. Então, eu vou clicar nesse link, ele já me direciona também direto para a plataforma Khan Academy. Então, fica mais essa ferramenta aí disponível para ajudar e auxiliar vocês a encontrar as atividades. Bom, gente, é isso, né, tanto eu quanto a Adriana ficamos à disposição para poder ajudar no que for necessário, caso vocês tenham alguma dúvida. Muito obrigada. Nós que agradecemos a Laís, né, e a Adriana, muito obrigada, né, por compartilhar isso tudo com os professores da rede, é muito bacana esse apoio, né, o professor também se sentir seguro em utilizar esse recurso, a equipe LED, né, o Nestor, a Laís, a Adriana, todos nós aí estamos para apoiá-los nesse uso qualificado do recurso. Então, sintam-se à vontade, né, se tiverem alguma dúvida, podem conversar diretamente com o seu AD ou com o seu OP e aí entrar em contato com a gente, tá bom? Obrigada, meninas, ficamos muito felizes com a participação de vocês. Obrigada, eu que agradeço. E aí, o LED também vai dar umas diquinhas, né, para os professores aí. No canal ledgg.gg barra canal led, nós temos várias playlists, né, e tem uma específica que é sobre a Khan Academy, nós temos lá orientações, temos dicas, temos tutoriais, então é muito importante, né, se surgiu alguma dúvida, se ainda está com alguma pendência, às vezes é um ponto específico, lá nós temos algumas orientações. Inclusive, esse nosso HTC de hoje, o vídeo ficará disponível nesta playlist, então vocês podem retomar quando for necessário. E no nosso portal, nós também disponibilizaremos esta apresentação. No portal LED tem um campo específico lá também da plataforma Khan Academy. Então, se alguém quiser recorrer a este material, acessar os links, né, que as orientadoras indicaram, basta ir no nosso portal. É importante ressaltarmos que para usar a plataforma Khan, né, nós temos vários meios para estar conectando a essa ferramenta. Não somente pelo computador, a gente consegue acessar pelos dispositivos móveis, como tablets, celulares, desde que a gente tenha um aplicativo instalado nos recursos, tá ok? E no computador, a gente já está mais acostumado, né, já é mais do nosso uso comum aí, a gente acessa através da barra de pesquisa aí da internet. Ok? Isso mesmo, Ju. E aí, a gente vai mostrar agora para vocês um pouquinho, na verdade, falar um pouquinho sobre os relatórios, né, nós temos assessoria da Sincroniza, o Nestor acompanha, né, todo esse trabalho da plataforma Khan aqui na rede, e mensalmente nós recebemos os relatórios de uso da plataforma de cada escola, né, devido à pandemia, nós tivemos aí um atraso no envio dos relatórios, no entanto, já recebemos do mês de março, abril, maio e junho, já foram encaminhados para cada escola, então a rede consegue visualizar como que está sendo o uso, né, nesse período de pandemia, e aí nós temos aqui duas escolas destaques, né, que é a MF professora Luzia Levina Aparecida Borges, e nós temos também a MF Maria Augusta Moreira da Costa, é o uso geral aí de cada escola da rede, e lembrando também que os professores, eles têm acesso, né, ao relatório de cada aluno, ele consegue enxergar aí como que a turma está se desenvolvendo, é importante que os alunos coloquem, né, o código da turma, o código da escola, que foi criado também lá pelo AD, para que a escola enxergue o desenvolvimento desse aluno, e o professor também consiga acompanhar todo o histórico de acesso desses alunos. isso mesmo, e antes de finalizarmos o nosso encontro de hoje, nós convidamos vocês a preencherem aí o feedback, né, como forma também de validação da presença de vocês, colocando aí a opinião de vocês, né, sempre é muito bom termos um retorno a respeito do trabalho, para sempre podemos melhorar alguns pontos que ainda são necessários. Então, é só você estar acessando o gg.gg barra cam 2020, o formulário será aberto, é só você preencher, é rapidinho, dá para fazer. Nós temos aí também as indicações onde estarão os materiais, né, desse nosso encontro, desse nosso HTC de hoje. Dentro do portal OLED, né, no gg.gg barra portal LED, aí à esquerda, e também nós temos através do canal do LED no YouTube, né, e aí nós também agradecemos a participação de vocês, muito obrigada, e até a próxima. Bom, foi muito rico o compartilhamento de todas as orientações, é, obrigado pela participação da Laís, da Adriana, do Nestor, mais uma vez, e esperamos que vocês, no feedback, é, possam ajudar-nos a melhorar ainda mais esse apoio vinculado aí, não somente ao uso da plataforma CAM, ou outros recursos que desejam apontar lá. Muito obrigada. Obrigada, pessoal, esperamos aí ter contribuído, né, com a prática de vocês, com o uso da plataforma CAM, estamos à disposição, agradeço também a Laís, Adriana, Nestor, até a próxima, até mais.